Pra mostrar de mim ainda, já já eu volto Vou pegar essa corda e eu vou no bola Tô de patins E na manutenção que eu vou E nesse outro daqui eu vou E no meu venho me botar Isabele! Oi, Isabele! Isabele! Baixou isso! Ai, essa mãe não tá pensando que é que eu sou entregada dela, é? Ih, não vai precisar ver o que falar não, é? Quais horas que eu tô falando contigo? De lugar, você tá pensando que é que eu sou entregada, é? Não, mãe, desliga meu canal favorito, por favor Eu vou desligar, isso é agora! Eu vou desligar agora! Você é muito malvada, você é muito malvada Eu queria meu pai aqui comigo Você só é desse jeito justamente por causa dele Graças a Deus que ele não está mais aqui com a gente Viu? Que Deus o tenha Mas agora você vai ter que seguir as minhas regras Entendeu? E pra começar, eu vou pegar essa sua boneca aqui e vou jogar fora Porque quando eu era da sua idade, eu não brincava de boneca Nem televisão tinha Menina da sua idade já trabalhava Ora! Minha boneca não, minha boneca não É a única recordação que eu tenho do meu pai Eu não quero nem saber, ó Essa sua boneca aqui, ó Você não vai ver ela nunca mais Nunca mais eu vou jogar ela no lixo agora E outra coisa, vai trabalhar Lá na sala, tá cheio de roupa pra você passar Você vai passar uma por uma Entendeu? Mas eu não posso trabalhar Eu sou somente uma criança E eu não posso passar roupa Eu posso acabar me queimando ou levar um choque Eu só quero minha boneca Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Não adianta você chorar não, viu? Você vai passar as roupa agora!